Olá a todos! Sejam muito bem-vindos à sua revista eletrônica de todos os dias. Hoje nós vamos falar dos benefícios do inhame, ou melhor, da casca do inhame. Depois de saber disso, você nunca mais vai jogar fora a casca do inhame. Tenho 65 anos e nunca vou ao médico. Como consigo? Eu tomo isso 3 vezes na semana. O inhame é um tubérculo muito conhecido no nosso país, sendo utilizado em preparações saudáveis como sopa, pastas e outras receitas. Mas você sabia que este alimento pode ser consumido em forma de chá e que também proporciona diversos benefícios à nossa saúde? Veja só os benefícios do inhame. O inhame ajuda a fortalecer o sistema imunológico e na medicina oriental acredita-se que ele pode ajudar a fortalecer os gânglios linfáticos. Acredita-se também que pode ajudar em tratamentos como malária, dengue, febre amarela, neutralizando os agentes causadores dessa doença. Tem potencial anti-inflamatório e é usado para tratar hemorroidas, aprenticites, artrites, reumatismo e ezemas. E em fraturas ou queimaduras pode ser usado de imediato. Para evitar um inchaço e a dor, costuma ser utilizado também como antifebril. Graças às suas propriedades, o chá de inhame estimula a produção dos ovários, aumentando as chances de gravidez. Quando é consumida nas duas primeiras semanas do ciclo menstrual, este chá melhora a fertilidade, pela sua capacidade de converter o estrogênio vegetal precursor da progesterona em outros dois hormônios essenciais para a ovulação, o hormônio LH e o hormônio folículo. Muitas mulheres em tratamentos para engravidar podem fazer uso deste chá como forma natural de engravidar. Isso ocorre especialmente no preparo do chá, pois durante o cozimento do tubérculo, essas substâncias podem se perder. Nos homens, o chá de inhame também é capaz de reproduzir os níveis de glicerides no sangue, diminuindo o endurecimento da parede arterial e a pressão arterial elevada. Isso faz com que o fluxo de sangue aumente na região reprodutiva, produzindo espermatozoides mais qualificados. Além disso, o inhame ajuda a combater a inflamação de bactérias e vírus, evitando a inflamação reprodutiva que interfere nos espermas. Veja só como é fácil fazer o chá. Ingredientes Casca de dois inhames médios 250 ml de água O modo de preparo é bem simples. Lave bem as cascas do tubérculo e deixe ferver bastante em fogo médio. Aguarde até que o líquido fique pela metade. Como consumir? O chá de inhame é uma espécie de pasta bem viscosa que deve ser tomada em jejum durante 3 vezes na semana. Para engravidar, recomenda-se tomar a bebida por 8 dias, sendo o último dia a data da sua ovulação. O máximo são 2 colheres de sopa por dia. Agora atenção! O chá de inhame é contraindicado para grávidas e lactantes, uma vez que pode causar descontrole hormonal. A bebida também não é recomendada para crianças, pré-adolescentes e pessoas com problemas de intestinos. O chá de inhame é contra a bebida e diagnóstico. E aí